Maravilha. E o grupo super colorido, é mais do que... é uma orquestra. Tem bailarinos, músicos de primeiríssima. É um negócio lindo de viver. Vamos brincar, dançar. Eles vão mostrar os talentos com todos os ritmos de Jobim a Luiz Gonzaga. O som contagiante da farinha seca. Olha as meninas que gracinha. Farinha seca. O Mangu lá em Cuba tem tradição. Todo mundo canta com emoção. Vocês vão ver agora como é internal. O Mangu Cassula é colossal. O Mangu é Mangu Cassula. Nós queremos dançar. O Mangu, Mangu Cassula. Todos nós vamos cantar. Anaí Rosa, da Graça de Moça. O Mangu, Mangu Cassula. Seu coração feliz. Vendo o Mangu Cassula. Meu coração é que riu. Carlos Bebenha do Vasco. Carlos Bebenha do Vasco. O Mangu, Mangu, Mangu Cassula. Seu coração feliz. O Mangu lá em Cuba tem tradição. Todo mundo canta com emoção. Vocês vão ver agora como é infernal. O Mangu Cassula é colossal. O Mangu é Mangu Cassula. Nós queremos dançar. O Mangu é Mangu Cassula. Todos nós vamos cantar. Eram, Roman, vem aqui com emoção. Olá, Dr. Cagula,deior. Marcelo Munhoz, da Senadra. Maurício Modam. Gilberto Favei, bateria. Caio Bamberto, percussão. Castorna, percussão. Mad Oh, mãe que uma stari. Ai, que lindinha Adriana e o Cernado, bárbaros, a Iris e o Paulo, Cristina e o Fábio. Ai, quero mais, quero mais, querem mais? Mais, mais, Adriana linda, vamos lá, mais, é possível. Você lembrou dessa música? É, eu gravei há muito tempo atrás, mas não cantei com essa graça que você cantou. Imagina, você é maravilhosa. Mambo caçula. Mambo caçula. E agora? Feira de mangaia. Oba, feira de mangaia. Toda por isso que não se cantai com essa graça. Eu vou te pedir para gente ver quem quer comprar. Eu vou te pedir para gente ver quem quer comprar. Vou te pedir para gente ver quem quer comprar. Como são aquelas, eu vou te pedir para gente ver quem quer comprar. Viva só o corpo sem calçada, viva o quarto voando pra todo lugar Viva o pão nele no meio da rua, fazendo fuleiro pra gente dançar Já rodou a piscina fazendo renda e o rosto fora sem parar Viva o pão nele no meio da rua, fazendo fuleiro pra gente dançar Já rodou a piscina fazendo renda e o rosto fora sem parar Cabeça de cavalo, rambichola, eu vim pra vender quem quer comprar Farinha, barbura, graziola, eu vim pra vender quem quer comprar Pago de pedido, panela de barra, menina vou me matar e me botar Hoje é salvo, me forçar, eu que nem vou ligar Estão abertas as inscrições para o vestibular 96 da Unimauá 30 anos formando profissionais acima da média Central de Informações Unimauá 6254935 Assista agora Jô Soares 11 e meia Obrigada gente Carinha seca Carinha seca, até segunda gente